Já tá, já tá! Só deixa rolar. Se seguraram, já tá rolando? É, prepararam se apertecer. Mas tá escrito pausa ali? Tá escrito pausa? Não, já tá. Tá, então fechou. Perda que muito se muda, não cria língua jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Perda que muito se muda, não cria língua jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Vou parar pra ver você mudar. Vou ficar me prontidão. Se na volta você me encontrar. Não pode com meu perdão e sua autoridade. Perda que muito se muda, não cria língua. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Perda que muito se muda, não cria língua jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Pensa que muito se muda, não cria língua jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Vou pagar pra ver você mudar. Vou ficar me prontidão. Se na volta você me encontrar. Não pode com meu perdão e sua autoridade. Perda que muito se muda, não cria língua. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Pensa que muito se muda, não cria língua jamais. Se na volta você me encontrar. Não pode com meu perdão e sua autoridade. Perda que muito se muda, não cria língua. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Você não é pedra, meu bem. Pensa que tem me mudar. Você está procurando o santo pra se coçar. Você está procurando o santo pra se coçar. Olha só pra se coçar. Olha só pra se coçar. Em relação ao santo pra se coçar.